Você que chegou nesse vídeo, com certeza deseja saber mais informações sobre o Spy Pro. Nesse vídeo eu vou te falar se o Spy Pro funciona, se realmente vale a pena para a espionagem, se ele é seguro, se com ele você vai conseguir acessar e monitorar os dados do WhatsApp de outra pessoa. Bom, esse vídeo será o mais completo que você vai assistir hoje, então assista com bastante atenção e veja a real verdade. No final do vídeo eu tenho um alerta de extrema importância para te passar. Então fique comigo até o final que serei breve. Em poucas palavras, eu vou te revelar se o Spy Pro é ou não verdade, se é ou não para você. Primeiramente, o que o Spy Pro promete é ensinar como qualquer pessoa pode monitorar e acessar o celular do seu parceiro, parceira ou filhos. De qualquer lugar que você esteja, você só precisa do celular e acesso à internet. O Spy Pro é o mais detalhado em espionagem e mais adequado para pessoas que desejam sair do sufoco e descobrir algo que esteja te deixando desconfortável. Com o Spy Pro você consegue descobrir tudo o mais rápido possível. E como funciona? Tudo isso para você receber e ter acesso ao conteúdo do Spy Pro no momento que você for fazer a sua inscrição. Através do link oficial que eu deixei na descrição do vídeo, você receberá um login e senha através do seu e-mail. Por isso é muito importante na hora da compra você colocar o seu e-mail correto. E já para te avisar que o link do site oficial que eu deixei na descrição já está com desconto mega especial. O que exatamente você vai aprender dentro do Spy Pro? Basicamente irá seguir o passo a passo mastigado de como clonar o celular de outra pessoa e vai ficar por dentro de tudo. WhatsApp, fotos, Instagram, Facebook, e-mails, histórico de sites visitados, além de conseguir acessar a localização da pessoa em tempo real. Isso tudo sem que a pessoa perceba, sem que ela receba nenhuma notificação no celular dela. Então é super tranquilo e seguro e você ainda preserva a sua imagem. Pois não tem como a outra pessoa descobrir que você acessou os dados dela, entendeu? Agora é o seguinte, se o Spy Pro vai valer a pena ou não para você, isso depende de como você vai reagir ao descobrir coisas que talvez você não esteja preparado. Porque após você receber o acesso do Spy Pro no seu e-mail, você vai conseguir acessar e monitorar o celular da pessoa que deseja. Se você está preparado para ver, ler e acessar todas essas informações, vai em frente, porque o Spy Pro vale super a pena. Funciona, é super seguro, pois não revela a sua identidade para outra pessoa. E a pessoa que está sendo espionada não tem como descobrir. Então o Spy Pro se torna super sigiloso. Pessoal, era isso que eu tinha para te passar sobre o Spy Pro. Eu volto a dizer que ele funciona assim e vale super a pena para monitoramento e espionagem. Inclusive, acesse o site oficial para que vocês possam ver alguns depoimentos de pessoas que já usaram o Spy Pro. Eu vou ver se consigo deixar alguns relatos aqui na tela também para vocês. E agora eu vou te falar sobre o alerta que eu disse no início do vídeo. Pessoal, o Spy Pro está sendo muito bem recomendado. E por conta disso, começaram a clonar ele e vender de forma falsificada. E eu não estou vendo ninguém falar isso aqui na internet. Então fiquem atentos. O Spy Pro só é vendido no site oficial do fabricante. Então para ajudar vocês, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Somente com o Spy Pro oficial, você tem 30 dias de garantia e suporte do fabricante. Então fiquem atentos e comprem somente no site oficial do fabricante. Pessoal, eu fico por aqui. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me chama no WhatsApp.